Nem em dólar Porque a gente não ganha dólar aqui A gente ganha reais Se for fazer a conversão De 170 bi Não é 170 mi É bi ou é bi Não é 170 mi Ou milhões É 5 vezes isso Porque a gente não gasta em dólar A gente gasta em reais Você não vai ali abastecer Seu carro e o litro da gasolina É um dólar, não O litro da gasolina é 5 reais A gente não gasta em dólar 5 reais não Deve estar bem mais de 5 reais O litro da gasolina Em alguns estados está até 8 Então a gente não vai comprar um quilo de carne O quilo de carne é 5 dólares Não, o quilo de carne é 30 É 40 reais A gente não gasta em dólar A gente gasta em real Então a gente, nosso aqui Gasta Gasta 5 vezes 170 milhões Não é em dólar Então é uma desproporção Para o maior País O país mais forte Que é os Estados Unidos Gasta mais de 6 vezes Vai dar umas 6 vezes mais Do que os Estados Unidos Para que? É estranho um negócio desse Mais de 6 vezes que os Estados Unidos Porque a gente não ganha em dólar A gente ganha em real E gasta em real Não sei se o pessoal aí vai conseguir entender O que eu estou falando São 6 vezes Se os países que é euro Que é dólar Ela é euro e é dólar Aqui não é euro e nem dólar Aqui é reais É um absurdo isso aí Nunca tinha visto isso Não sabia disso E tem aí o desembargador Que pediu o fim da PM O cara pediu o fim da PM Aí você imagina Alguém entra na casa dele Deus o livre Não desejo isso para ninguém Faz o cara de refém Olha o boco Olha ele aqui Cadê? Passa tudo Ele vai ligar para quem depois? Vai ligar para o O 9 Vai ligar para o Cabeça raspada Para quem que ele vai ligar Para proteger ele lá Para investigar Porque se ele pede o fim Eu acho que o fim Deveria servir para ele E para a família dele Entendeu? Já que ele que quer Que uma pessoa Gente Ela não pode falar por todas Uma pessoa tem que falar por si Por isso que existe Voto Muitas pessoas votam em um cara Para esse cara Ser a voz do povo Mas não é assim que funciona Ele é a voz dele Ele se elege Para ser a voz do povo Mas quando ele chega lá Ele esquece tudo Que o povo pediu a ele Todas as promessas Que ele fez ao povo E faz a vontade dele E não era para ser assim Aí vem um cara Que é desembargador Querer falar por todo mundo Que tinha que acabar Com a PM Estranho isso Eu não quero que acabe Então vale por si Porque eu não quero Apesar de ter muita coisa Muita maracutaia Em todo lugar tem Todo lugar tem maracutaia Muita maracutaia Muita maracutaia